Sim, gajota, o que foi? Hum, foi o que? Mousse? Hum, é bom mousse, muito bem mousse, é bom né? Tá pronto, já é. Hum, já vou já viu, tava assistindo um filme, mas já fez mousse, muito bem, vou lá agora, um mousse. Chicano, se alavanta desse sofá, tu só quer tá. É com o radiador no sofá assistindo televisão, bexiga de televisão. Não sei o que que tu faz, tu não pediu o que? Tu não pediu o mousse, então pega reta, puxe, o mousse já tá na mesa, viu? Ligeiro. Desaprega o rabo desse sofá, sofá não apregado, já vou também, viu? Pega reta também, já vou. Chicano, tu tá criando cada lobo aqui, viu? Olha lá o latido dele. Ainda tem mais outro pra eu cuidar ainda. Cala a boca, bexiga caivada. Chicão, pense. Senta, chicão. Senta ali. Hum. Cala a boca, bexiga. Sim. Almoço. Hum. Almoço. Ah, tá lá. Hum. 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 Sim, gaivota. Hum. 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 A pessoa aqui ia meter na minha cara. Hum. Tem isso? Hum. Tira da geladeira, não foi? Gelado, né? Mandou uma cintada, não foi? Muito bem. Hum. Mousse hoje, né? Bahia e você ia comer mousse. Hum. Mousse é bom, né? Hum. Mousse é bom, né? Hum. Tá certo. De novo mandou eu cintada. Já vou. Hum. 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 Sim, gaivota. Hum. Mousse é bom, viu? Tu tá comendo também, né? Hum. É, mousse é bom. Hum. Hum. Eita, garota. Hum. Tu deu um sushi, não foi? Hum. Hum. Porque eu cheguei pro Detrai que tu tava tirando mousse pra mim, não foi? Hum. 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 Poxa. É bom. O mousse é bom. Eu nunca comi mousse. Hum. Que tu fez. Tu fez um mousse muito bom. Menino. Olha. Hum. Hum. É, Chicão. Muito bem, Chica Você é demais, viu? Comer o muço E agora eu vou comer o muço, tá bem Menina Tu é demais, viu? Tu manda eu fazer cada coisa, viu? Tem que ver que eu nem sei Eu tenho que pegar a receita Olha Esse cachorro mais lata, viu? Olha Ainda tem que dar trato nele Cala a boca, mexica caibada Desuada Né, Chica? Tu tem um cachorro, viu? Eu não tô chamando de cachorro, não É aquele vilagata lá Que eu vou cuidar dele ainda, viu? Tá bom, Chica Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau